Despertar memórias afetivas por meio de aromas e sabores. Esse foi o objetivo do evento cultural Afeto no Mercado, realizado no fim de semana em Governador Valadares. O foco das atividades também foi mostrar as riquezas históricas da cidade ao longo dos mais de 80 anos de emancipação política. Um conjunto de sabores, aromas, cores e texturas. A edição do Afeto no Mercado oferece ao público capoeira, artesanato, exposição de fotos antigas. Uma viagem no tempo que prendeu a atenção de quem foi ao evento. Eu venho aqui mais pra olhar essas coisas assim. Isso ali eu morava ali de lado, até vestia ali onde é o mergulhão, né? Eu morava ali perto, ali no pé do Morro do Carapina. Tinha a mercearia do Afrânio ali de lado. É muito bom. A Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares traz para o Mercado Municipal a rota culinária de sabores. Uma promoção das lojas, comércios e também a vinda de arte para o Mercado Municipal. O evento Afeto no Mercado busca valorizar as nossas tradições culturais, trazendo um pouco de alegria para que a gente possa trabalhar a rota da culinária afetiva, que já acontece em todos os lugares. A gente vai apresentar o nosso museu itinerante, que vem com fotos e imagens antigas da cidade. Muitas pessoas que passam se identificam nas fotos, inclusive, porque o mercado é tradição. Nós trazemos também a cultura através do artesanato e das manifestações culturais. As atividades comerciais desenvolvidas no Mercado Municipal de Governador Valadares despertam memórias afetivas nos restaurantes, bares e lojas, artigos diversos. É aqui que a gente encontra a raiz da nossa culinária. Aqui tem café, verduras, frutas, temperos, chás. Tem o beco dos restaurantes. A gente tem a tradicional culinária mineira aqui todos os dias, a um preço extremamente acessível. Então, é vir para o mercado e desmentar a nossa própria história e identidade cultural. Riqueza na variedade de mercadorias e receptividade dos comerciantes com os clientes. Oportunidade para novos empreendedores, a feira também oferece. Eu sou amante da natureza, gosto de plantas. Eu fui buscar alternativa nisso, porque nada mais do que é mais importante do que você buscar na fonte. Então, eu fui apaixonando pela profissão, sou formada em administração, porém a saboaria ganhou meu coração. A programação atrai gente que veio fazer compras ou somente passear. A artista aproveita e vai onde o povo está. Essa participação para divulgar o trabalho de todas, trabalho com artesanato. Nós trabalhamos na Praça do Pioneiro, já tem mais de 40 anos que existe essa feira. Então, para nós é muito importante sair nos bairros divulgando o nosso trabalho.